E aí Pessoal, bom dia a vocês! Bom dia! Bom dia, bom dia! 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 Oi pessoal, estão bem? Gente, é o seguinte... Eu sou o Francisco Jones também O Rico eu tinha que vir E vocês, bate-boa com ele E respeitam ele, tá? Então ele tinha que não vir Tá, pessoal? Ele prefere não dar aula Tá? Porque ele ia desistir Por isso que ele fala que vocês não respeitam ele Viu, gente? Vocês bate-boa com ele, não fico se louco Tá? Por isso que ele tá internado Ele tá doente, tá, pessoal? A hora 10, tá? Ele não tinha que vir hoje Que eu vou dizer que sou eu Gente, eu vou fazer uma prova de matemática O que vocês fizeram no GoFlox O alto vai ter que banhar por um médico hoje, né? Então tá, pessoal, vamos lá Hoje, né, pessoal? Sinceramente Vou passar entregando Essa tarefa pra vocês Pessoal, de acordo com o minuto Tá? Tarefa de matemática, passa aqui, rapidinho Passa por do lado, passa lá por trás Só tu Passa aqui Gente, passa aqui Em Madrid, Ramon, não precisa nem O Pinguipil O Pinguipil tá estudando Passa aqui Celeste, pessoal Celeste, ele solou Passa aí Juan Amanhã o senhor vai colar o bilhete Dentro do seu carro, viu, amanhã? Gente, vocês vão ter 20 minutos de vídeo com o sumano Tá? Vocês vão ter a explicação e o bilhete Ok? Ele vai explicar Como que ele vai montar a cozinha No carro do Juan Amanhã, pessoal O sumano médico Padrinho de vocês Tá? Padrinho de vocês Pessoal Vocês vão fazer essa prova Tá? 15 minutos de vídeo A gente termina o vídeo Tá? Vou ter que andar logo isso aqui Pra não ficar aí zoado Pessoal Fazer essa prova aqui Pelo menos Né? Pra vocês Ficarem atentos Prova de matemática Falando a fração Tá? Falando até Do coelho das neves Tá? O Flores explicou tudo isso Tá? Dê se a filha explicou Você fez o que vocês fizeram com ele Tá? Sobre essa Essa mínima de matemática Tá? 15 minutos de vídeo Rapidinho Pode fazer Vamos lá Tirador de mão, tá? Cala logo de mão Tchau Eu vou ter que arrumar um emprego Com o Frank Miss Sério? Sério Eu Eu tô guardando já Com a pregação Do catapostal Tomar um emprego Com o Fim Nos estados trabalhando Ah, que bom Vou formar um emprego Com o Fim Em outro lugar Sério? Vou Pra eles que Eu quero que ele se vire Sozinho Fazer as coisas Pra ele aqui E assim O Fim Quer que você trabalhe Em outro lugar? Vai Em outro lugar Ele se vira Sozinho Ah, tá O Fim Eu tô te falando Que eu sou Algo Eu vou Receber de geral Agora esses dias Aí Com o emprego Com o Fim Eu vou Vilar Vilar Bancos Daqueles Postões Desse carrinho Também Pra Saber comprar as coisas Dele sozinho Ah, tá Fim Já sabe Comprar as coisas Dele sozinho Pra ele Trabalhar Trabalhar E ter dinheiro Comprar as coisas Dele Segunda-feira Segunda-feira agora O Luan E o Stephanie E o Vitor Pra começar a trabalhar É? Sim Começar a trabalhar Vou trocar isso Ah, não Já vai prender Se o Fim É por isso Vou ter ido Pro lugar E o Vitor E o Vitor E o Vitor E o Vitor Eu vou Vou ver essas coisas Aí pra ver se Tem mentoria Pro tudo Pra poder Receber dinheiro Agora De semana Se nem se o Petro Não vai receber dinheiro É O Petro Não estuda não O Petro O Petro É trabalho Mas Vou ver se Segunda-feira Consegui colocar Elesão Já vai prender Isso Você viu Que é o Conselho Do Fim É com isso Lá pro dia 21 de Junho Ah, tá Tem o Conselho Dele Marcar a Conselho Dele lá 20 Começa a trabalhar E se abrir Eu consigo fazer As interações Prontas Fim com isso Um emprego Pra ele Março Não vai dar Não Ainda Fica de toa Em casa Abriu Segui Ele vai trabalhar Não vai dar Não vai dar Tá muito corrido esses dias aí pra mim, é? Fazer almoço pra esses meninos, fazer o que que puder. Dia 2 de abril, acho que vai dar abril, eu vou arrumar em pé por fim. Estuda mais, tem que 24 anos por. Dá pra que a gente se formar, me dá as exadeiras, eu vou arrumar também. Mas ele se formou! Eu sei, ele já se formou. Eu tô querendo um emprego pro fim, ele já tem 24 anos no coro já. Ah, tá. O fim já se formou há bastante tempo já. Tá à toa, mas tá à toa por causa do Covid. Tem medo de chegar perto dos princípios e pegar Covid. Isso aí é a frescura dele, vou um emprego pra ele agora abrir, ele vai começar a trabalhar. Isso aí é frescura, isso aí é pra aumentar. Se eu abrir, vai ter que trabalhar sencinho. Não queria não. Quando eu estou me dar. Eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. Não, eu vou. O filho que trabalha faz em março de 2020 que ele não trabalha, mas ele vai começar a trabalhar sim, ó. É, por causa da Covid aí, deixei com um cara de dinheiro sem casa aí, e começou a ter problemas individuais aí, o problema é sério. Meu pai tá com a periça dele, até agora. O problema é só ficar em casa não, irmão, o problema é ter visualização, cada pessoa tem problema, tem problema com doença, tem problema com si mesmo, tem que ficar em casa, mas ele vai ter que começar com o emprego geral, visão no máximo. É, vou ver se a briga agora consiga entender o que é isso. Tá bom, deixa eu trabalhar. Deixa eu se quiser também. O sujo vai trabalhar? Tô trabalhando já. Ah, tá. Normalmente o Márcio tá trabalhando também. Márcio já tá no serviço. Tinha só quatro e meia. Ah, tá. Eu acho que o fim da comissão vai ter que sair umas seis horas da tarde. Vou botar ele até seis horas da tarde. Bom serviço aí, tudo pra ele aí, que já se perda a vida dele. Acho que é um pouquinho longe, acho que é lá em Sertor Universitário. Márcio já tá no serviço pra ele lá, pra ele ficar por lá. Chega. Se o Tô Universitário tem cada serviço é só do bom, acho que ele vai gostar. É, trabalho com tiviões pra documentos reais, pra trânsito. Bota ele lá. É lá no Sertor Universitário de Campinas? Sim, vou botar ele lá. Tá trabalhando lá. Um serviço pra ele. Abriu. Fazer esse poder sozinho, se virar sozinho, se ser junto de ninguém. Léia, é muito caro, né? Oi, madrinha. É, Pim. Vou se pedir o maço aí, trabalhando mais e dividir mais dinheiro. Ainda vou conseguir. É, ainda bem. É. Deixa eu receber dinheiro aí. Vou sentar. Você tá aí, agora? Vou fazer uma pareça. A gente vê o que você tá fazendo aí. Vem cá. Coloca o seu nome de caneta, viu? Não é de lápis, não. Ó o significado. É de caneta. Volta aí pro lugar. Tá bem na frente. Gente, passa aí pra recolher. Gente, passa aí pra recolher. Tá seguendo, sou bruto suado. Gente, passa aí pra recolher. Tu fica esperto que eu não for do lado da segunda-feira, viu? Você tá bem aqui. Passa aí. E aí, pão. Precisa transformar esse robô seu aí, viu? O que é que eu vou fazer com tua cara aqui? Passa aí. Primeira vez que você me irrita com esse robô seu. Passa aí, pessoal. Anda logo. Passa aí. Pra acabar o vídeo. Passa aí. Xingão. Peça pra xingar. Gente, vocês vão com Deus, pessoal. Pra vocês, tá? Vocês fizeram a prova. Isso aqui é a prova de matemática avaliativa. Tá? Meu nome lá no YouTube. Tchau pra vocês. Boa sorte. Viu? Falou pra vocês.